Olá pessoal, Newton, coleção de pedras. Só para falar que eu fiz um pequeno teste com a minha maquininha de polir, então eu estou postando para que vocês vejam a forma com que eu trabalho. Não fiz um lixamento completo, mas é só para mostrar o funcionamento da máquina mesmo. Para vocês que porventura queira fazer uma, ela é simplesinha, é fácil de fazer, gostosa de se trabalhar, colocando-se um esmeril ou uma maquininha de corte, um disquinho de corte, dá para se fazer mais coisas, mas por enquanto eu ainda não adaptei o rebolo do esmeril. Assim que eu tiver adaptado, começar a fazer um trabalho mais elaborado, eu quero mostrar para vocês completo. Agora é só para mostrar mesmo para que vocês tenham uma noção de como ela funciona e para não ficar muito longo o vídeo. Obrigado e até mais. Boa tarde meus amigos do canal. Boa tarde a todos. Bom, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui mostrando a minha maquininha. Ela não está com um rebolo, mas só para mostrar como que eu uso para lixar e polir as pedras. É só para vocês terem uma noção. Ela é bem fácil de se trabalhar com ela. Deixar as pedrinhas polidas. Você vai trabalhando, mudando as lixas, de acordo com o polimento e o lixamento que você vai dando, até chegar no formato que você quer. Apesar que essa aqui não dá para fazer lapidação. Seria mais para polir mesmo. Deixar a pedra brilhante. Você vai desgastando o material até chegar em um ponto que dê para guardar ou encaminhar para alguém. Às vezes a pessoa viu a beleza da pedra, acha que mandando fazer uma lapidação possa se fazer uma joia, alguma coisa. E no meu caso é mais para para achar o valor da pedra mesmo. Deixar ela bonita. Igual essa opala. Falta agora polir. Eu dei um pequeno acabamento nela. É uma opala branca simples. Não é aquela pessoa que fala opala de fogo, que tem aqueles brilhozinhos, né? Ela furta cor. Essa é apenas a opala simples. Era só para mostrar para não deixar o canal sem vídeo. E como eu fiz a maquininha e não mostrei ela funcionando, estou mostrando agora. Então pessoal, uma boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus. Um bom início de semana para vocês. E que Deus nos abençoe. Obrigado e até uma próxima. Já começou a dar o polimento. Eu não vou ficar dando polimento total nela para não ficar muito longo o vídeo. Até mais gente.